Bom dia pessoal, tudo bem? Juan Guaidó vai encontrar hoje com o Jair Bolsonaro e além disso depois ele tem uma reunião com 15 deputados federais brasileiros e vai ser um negócio interessante aí pessoal, agora eu quero perguntar a vocês, será que o Nicolás Maduro arregou ontem como nós vimos? porque o chanceler da Venezuela estava até lá na ONU ontem propondo diálogo com o Donald Trump, ele também falou, o Nicolás Maduro que queria apertar a mão do Trump e chegar a um acordo estava bem mais assim humilde ali, será que chegou alguma informação aí que ele já foi rejeitado e que Juan Guaidó já foi escolhido como seu substituto principalmente pela Internacional Socialista? Será que Juan Guaidó é o socialista oculto, o cripto-socialista que vai substituir Maduro ali na continuidade de um governo de esquerda na Venezuela? Será que é isso? Galera, antes da gente entrar no assunto de hoje e responder essas perguntas, convido você a dar uma olhada aqui embaixo no Apoia-se onde você pode apoiar o meu canal aqui para a gente continuar fazendo esses vídeos diários de domingo a domingo, sábado, domingos e feriados carnaval aí, está chegando, vai rolar vídeo no meio do carnaval, você pode ficar tranquilo e além disso você dá uma olhada no Apoia-se, você pode adquirir a nossa história em quadrinho Kelly, Caçador Gigante, que é esse pôster aqui atrás e também adquirir o meu curso aí sobre a teoria da evolução, chamado Destronando a Teoria da Evolução os links estão aqui embaixo, fazendo isso você ajuda muito o canal, também tem os livros aqui que eu deixo uma lista de livros a minha lista de livros prediletos, além dos livros relacionados ao vídeo do dia adquirindo os livros na Amazon com um preço bem legal por meio desses links aqui se você comprar com esses links aqui de baixo, você ajuda muito o canal aqui, tá bom? Então o Juan Guaidó, ele tinha prometido voltar à Venezuela logo depois daquelas manifestações desse final de semana onde a gente achou que o governo da Venezuela de Nicolás Maduro já ia cair, mas acabou não caindo mais logo depois nós vimos agora Nicolás Maduro querendo negociar, sinal de que ele recebeu alguma informação importante não só da SEBIM, que é o Serviço de Inteligência Bolivariana Nacional lá da Venezuela mas muito provavelmente inteligência cubana e russa devem ter passado para ele informações que a casa dele vai cair em breve então é por isso que ele deve estar mais humilde, não só informações que os Estados Unidos estão preparando de roubá-la mas de que ele já foi rejeitado pelo próprio governo internacional socialista que espalha esse socialismo ao redor do mundo então o Juan Guaidó ia voltar para a Venezuela depois dessas manifestações de sábado mas Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e da Colômbia avisaram a ele que não, ele não estava num clima legal para voltar porque o risco, a sua integridade física era enorme curiosamente, Juan Guaidó tinha falado que ia voltar para a Venezuela porque ele recebeu informações de parlamentares venezuelanos que são apoiadores dele, de que o caminho estava liberado, que estava tranquilo para ele voltar engraçado né, que os parlamentares, apoiadores de Juan Guaidó falaram para ele voltar que estava tranquilo mas a inteligência americana e colombiana dizem que é uma cilada para ele morrer aí fica a pergunta, será que os parlamentares estavam mal informados ou será que os parlamentares estavam envolvidos num plano ali, numa cilada para derrubar Juan Guaidó eu não sei, vou deixar essa pergunta para vocês aí mas aí, a pergunta que surge é mas Juan Guaidó não é socialista? Juan Guaidó, quem é ele? quem é esse cara? a gente não sabe até então exatamente quem é ele a grande mídia não vai falar você não vai ver nos meios de comunicação em massa, nas televisões explicando exatamente o histórico político, o histórico ali como estudante, como engenheiro e tal ninguém vai explicar muito bem isso, tá? então, Juan Guaidó é um cara que vem de família pobre disse que já passou fome, ele vem de um setor, de um estado venezuelano chamado de Vargas Vargas em português e ali é um estado sofrido porque em 1997 houve uma catástrofe generalizada lá dezenas de milhares de pessoas morreram em catástrofes naturais com chuvas torrenciais ali que assolaram a região com desabamentos, assim, foi uma coisa terrível então ele vem desse cenário meio sofrido ali, tá? ele é um engenheiro, formado em engenharia com mestrado em administração pública quando estudante, ele participou de protestos contra Hugo Chávez só que participar de protestos contra Hugo Chávez não faz de ninguém ser um antissocialista só quer dizer que o cara não concorda com Chávez mais ou menos o que acontece aqui no Brasil por exemplo, hoje dentro do meio universitário não é mais chique você apoiar o PT o chique hoje é o pessoal porque a galera intelectualizada da esquerda considera que o PT se capitalizou demais se tornou muito capitalista se vendeu no poder então, o pessoal que é intelectual de esquerda que critica o PT não quer dizer que eles são contra o socialismo quer dizer que eles só são contra o PT e permanecem vinculados ao pessoal então a gente tem que separar muito bem isso, tá? então, quando o estudante participou dessas manifestações em 2009 ele foi um dos fundadores do partido Vontade Popular, tá? é claro que antes disso ele foi eleito como deputado federal primeiro como suplente e tal foram várias situações ali ele participou de uma greve de fome também para que houvesse eleições para o parlamento ali não o parlamento, mas o congresso o congresso venezuelano então, o que é importante a gente frisar aqui é que em 2009 ele foi um dos fundadores do partido Vontade Popular e a maioria dos cabeças desse partido ou estão presos, exilados ou inabilitados eles estão impossibilitados de se candidatar a cargo público ou de exercer os seus cargos públicos o que significa isso? significa que eles têm uma forte oposição ao governo Chávez e Maduro beleza, mas não quer dizer que eles não são socialistas, tá bom? eu vou dar informações mais quentes ainda fica ligado aí, me aguarda, tá bom? fica atento então, assim, o Juan Guaidó é de esquerda ou é de direita ou é de centro? ele é o que? depende de quem está falando os colaboradores de Guaidó dizem que ele é centrista então, os amigos de Juan Guaidó dizem que o cara é do centro agora, pessoal você ser de centro num país que está sob uma ditadura socialista há décadas é diferente de você ser de centro num país como o Brasil você ser de centro na Venezuela é diferente de você ser de centro no Brasil nos Estados Unidos em países que têm uma realidade um pouco diferente viveram um governo de partido centro-esquerda no Brasil mas não uma ditadura esquerdista como aconteceu com a Venezuela há tanto tempo então, os colaboradores de Guaidó dizem que ele é centrista que ele é de centro, tá? mas aí, vai depender de quem está falando porque os opositores de Juan Guaidó o pessoal do governo Maduro dizem que o Juan Guaidó é de direita só que nesse cenário deles lá na Venezuela você chamar o cara de direita não é um elogio é um demérito então, chamar Juan Guaidó de direita significa dizer que ele é um vendido para os Estados Unidos ele é uma marionete norte-americana, tá? então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa leitura, tá certo? se os amigos de Juan Guaidó dizem que ele é centrista isso, para eles, é uma virtude agora, para os adeptos ali cooperadores de Nicolás Maduro você dizer que o Juan Guaidó de direita é uma crítica a ele, tá bom? e aí, qual que é o grande problema? agora, é uma grande informação que eu quero trazer aqui para vocês hoje o partido de Juan Guaidó ele participa é membro da Internacional Socialista, tá? o partido de Juan Guaidó é membro da Internacional Socialista aí, você entende um pouquinho uma informação que eu trouxe já aqui no canal alguns dias atrás de que a Internacional Socialista já declarou apoio a Juan Guaidó e rejeitou o governo de Nicolás Maduro em manifestação recente eles tiveram uma reunião da Internacional Socialista recentemente eles reiteraram a falta de legitimidade democrática de Maduro pediram eleições democráticas na Venezuela acompanhadas por organismos internacionais para garantir a lisura defenderam uma solução pacífica para o conflito também então, quando você olha esse cenário você vê que o partido de Juan Guaidó é membro da Internacional Socialista primeiro ponto segundo ponto você vê que a Internacional Socialista já rejeitou Maduro e aceitou Guaidó surge a pergunta será que a própria esquerda internacional já rejeitou Maduro e escolheu Guaidó como substituto da esquerda para governar a Venezuela e não como um cara de direita mas como um substituto da própria esquerda fica aí a pergunta agora não tem como você querer que Juan Guaidó seja um Winston Churchill ou uma Margaret Thatcher ou um Ronald Reagan ou um Jesus Cristo salvador da pátria ninguém é perfeito então ficar esperando o cara perfeito para substituir o Nicolás Maduro você vai esperar sentado vai ficar chovendo no molhado agora hoje Juan Guaidó vai se encontrar com o Bolsonaro aí a gente tem que pensar Juan Guaidó está se encontrando com o Bolsonaro mas Bolsonaro está se encontrando com um amigo ou com talvez um futuro opositor socialista a gente tem que refletir sobre isso como eu disse depois de conversar com o Jair Bolsonaro claro Juan Guaidó vai ter uma reunião com 15 deputados federais que são contrários a Maduro deputados federais brasileiros Juan Guaidó foi trazido pela força aérea colombiana para o Brasil tá bom e o encontro dos deputados federais contrários a Maduro com Juan Guaidó hoje foi organizado pelo líder do partido novo que é o Marcel Van Hatten tá e além disso também foi organizado pela representante diplomática de Juan Guaidó no Brasil que é a Maria Tereza Belandria tá bom então é ela que tá fazendo essa organização agora é claro que a esquerda tá dizendo que os Estados Unidos tem uma política externa de criar o caos nos países para depois expropriar os seus recursos naturais como teria feito no Afeganistão no Iraque no Oriente Médio em geral então a galera continua com essa com essa ideia o ministro das relações exteriores da Venezuela que é o Jorge Arreaza foi lá na ONU ontem pedindo negociações pedindo para conversar com o Donald Trump pedindo para Trump conversar com Nicolás Maduro atendendo a esse pedido que Maduro fez ontem também uma entrevista que ele deu para a CBS então o cenário que a gente está vendo é será que Nicolás Maduro está querendo conversar com o Trump porque já falaram para ele que a casa dele caiu já falaram para ele que a própria esquerda internacional já o rejeitou é a pergunta aí tá e aí informações curiosas aqui para terminar o vídeo o Jorge Arreaza que é o chanceler venezuelano disse que naqueles caminhões de ajuda humanitária que foram incendiados na Venezuela ele disse que eles encontraram material para construção de barricadas encontraram cabos de aço e também pregos então ele ele está tentando defender a tese de que os Estados Unidos não quer dar ajuda humanitária porque afinal está fazendo sanções que já se amontou 80 bilhões de dólares só de sanções ali de prejuízo para a Venezuela então a tese é que essa ajuda humanitária ela na verdade é para colocar armas sorrateiramente dentro do território venezuelano assim como o próprio representante americano para as negociações na Venezuela Elliot Abrams fez muitos anos atrás no Iran Gate naquela ideia dos contras dos contras da Nicarágua também financiando a guerra lá no Irã e aí o Jorge Reaza que é esse chanceler da Venezuela disse que a inteligência cubana e russa afirmaram para eles passar esse relatório de inteligência que os Estados Unidos está comprando armas na Europa Oriental para poder distribuir para os opositores na Venezuela então será que Maduro está querendo conversar com o Trump porque ele já sentiu que a casa dele vai cair seja porque a própria esquerda já o rejeitou ou porque essas armas estão vindo ali da Europa Oriental para distribuir aos opositores vai começar uma guerra ferrenha ali abrindo caminho para uma intervenção americana a gente não sabe é muita informação eu quero deixar para você me dar a sua opinião que a sua opinião como aqui espectador do meu canal também é muito importante por isso o que você acha disso tudo será que o Juan Guaidó é de esquerda e Nicolás Maduro já está em pânico querendo fazer amizade com Donald Trump porque ele já está sabendo que ele se deu mal em duas áreas primeiro ele foi rejeitado pela própria esquerda internacional a internacional socialista já escolheu o Guaidó e rejeitou Maduro e por outro lado ele sabe que Donald Trump está muito próximo ali de criar um cenário favorável para uma intervenção será que é isso? deixe sua opinião aqui embaixo examine todas as coisas e retenho que é bom deixe um forte abraço a todos vocês agradeço a audiência e eu quero pedir a vocês para darem uma olhada aqui no meu apoia-se se você quiser apoiar o canal além disso tem os links aqui para você adquirir a história em quadrinho Kelly, Caçador Gigante e também o meu curso Destronando a Teoria da Evolução os links estão aqui embaixo fora a extensa lista de livros meus livros prediletos que se você adquirir com os links abaixo aqui na edição da Amazon você ajuda muito o canal a crescer até amanhã de manhã galera forte abraço